Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Priscilia Magutti do canal Fava de Baunilha e este é o terceiro vídeo do tutorial do kit da raposinha. Se você caiu de paraquedas aqui e perdeu as outras partes, procure aqui embaixo na descrição do vídeo os links para a primeira e a segunda parte dela. Antes de iniciar o tutorial, eu vou dar os recadinhos básicos que eu sempre peço no início dos meus vídeos, que é o curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações. Assim vocês vão sempre ficar por dentro de tudo que tem aqui no canal. Quem quiser me seguir nas redes sociais, me procure no arroba Fava de Baunilha, tanto no Facebook quanto no Instagram. E quem quiser me ajudar financeiramente, por apenas R$ 2,00, você se torna um membro aqui do canal. E agora vamos ao tutorial. Vou começar pelas pernas, elas são iguais. E começo fazendo um anel mágico com seis pontos baixos dentro dele. Fecho o anel e faço um baixíssimo no primeiro ponto. Na segunda carreira, eu vou fazer seis aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Música 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 Na terceira carreira, a sequência será com um ponto baixo e um aumento repetindo seis vezes, totalizando 18 pontos baixos. Na quarta carreira, a sequência será com um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo repetindo seis vezes, totalizando 24 pontos baixos. Na quinta carreira, vou trabalhar pegando somente as alças de trás e fazer 24 pontos baixos. Música 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 Na sexta carreira, ponto sobre ponto, 24 pontos baixos. Música Música Quatro diminuições. Música Música E oito pontos baixos. Música No final da carreira, eu tenho 20 pontos. Na oitava carreira, eu começo com oito pontos baixos. Música Duas diminuições. Música Música E oito pontos baixos. Música Música No final da carreira, eu começo com oito pontos baixos. Música Três diminuições. Música E oito pontos baixos. Música No final da carreira, eu tenho 15 pontos. Música Na décima carreira, ponto sobre ponto, 15 pontos baixos. Música 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 Coloco o enchimento. Música Música Na décima carreira, a sequência será com dois pontos baixos, um aumento e dois pontos baixos repetindo três vezes, totalizando 18 pontos baixos. Música 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 Na décima segunda carreira, ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. Na décima terceira carreira, a sequência será com 5 pontos baixos e um aumento, repetindo 3 vezes, totalizando 21 pontos baixos. Na décima terceira carreira, ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. Nas próximas três carreiras, que serão da décima quarta até a décima sexta, eu vou fazer ponto sobre ponto. São três carreiras com 21 pontos baixos cada uma. Deem pause no vídeo e façam as de vocês. Eu vou fazer as minhas e já volto. Na décima sétima carreira, a sequência será com 5 pontos baixos e uma diminuição, repetindo 3 vezes, totalizando 18 pontos baixos. Música 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 Na décima oitava carreira, ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. Música Na décima nona carreira, a sequência será com 1 ponto baixo e 1 diminuição, repetindo 6 vezes, totalizando 12 pontos baixos. Música 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 Vou fazer mais dois pontos. E coloco mais enchimento. E na vigésima carreira eu vou juntar os dois lados e fazer seis pontos baixos. E na vigésima carreira eu vou juntar os dois lados. Coloco um fio longo e corto a linha. Agora eu vou fazer os braços, eles também são iguais. E começo com um anel mágico e seis pontos baixos dentro dele. Fecho o anel e faço um baixíssimo no primeiro ponto. Na segunda carreira eu vou fazer seis aumentos, totalizando 12 pontos baixos. E aí Na terceira carreira eu vou fazer seis aumentos. A sequência será com um ponto baixo e um aumento repetindo seis vezes, totalizando 18 pontos baixos. Na quarta carreira a sequência será com um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo repetindo seis vezes, totalizando 24 pontos baixos. E aí 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 Nas próximas duas carreiras que serão a quinta e a sexta eu vou fazer ponto sobre ponto. São duas carreiras com 24 pontos baixos. São duas carreiras com 24 pontos baixos cada uma. Deem pausa no vídeo e façam as de vocês. Eu vou fazer as minhas e já volto. Na sétima carreira eu começo com oito pontos baixos. Na sétima carreira eu começo com oito pontos baixos. Quatro diminuições. Quatro diminuições. E oito pontos baixos. No final da carreira eu tenho 20 pontos. No final da carreira eu tenho 20 pontos. Na oitava carreira eu começo com oito pontos baixos. Duas diminuições. Duas diminuições. E oito pontos baixos. No final da carreira eu tenho 18 pontos. Nas próximas três carreiras que serão da nona até a décima primeira eu vou fazer ponto sobre ponto. São três carreiras com 18 pontos baixos cada uma. Deem pausa no vídeo e façam as de vocês. Eu vou fazer as minhas e já volto. Na décima segunda carreira a sequência será com cinco pontos baixos. e uma diminuição repetindo três vezes totalizando 15 pontos baixos. A décima segunda carreira. A décima segunda carreira. A décima segunda carreira. eu vou fazer ponto sobre ponto. São sete carreira. São sete carreiras com 15 pontos baixos cada uma. Deem pausa no vídeo e façam as de vocês. Eu vou fazer as minhas e já volto. Coloco o enchimento até metade do braço. Faço mais dois pontos baixos. E na vigésima carreira eu junto os dois lados e faço sete pontos baixos. Faço mais dois pontos baixos. Faço mais dois pontos baixos. Faço mais dois pontos baixos. Faço mais três pontos baixos. esta parte é mais visual, então prestem bastante atenção e eu vou utilizar as linhas nas cores marrom e branca marco bem os olhos Música 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 E o focinho Música Música Normalmente eu não conto carreiras, mas neste vídeo em especial eu deixei aqui na tela para vocês aproximadamente o número de carreiras e também o número de pontos espaçados entre esses detalhes Música 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 Agora vocês precisam costurar as outras partes, os braços e as pernas Música Música